E antes de entrar no assunto de contratações de mercado, rapidamente só quero trazer notícias sobre o que aconteceu nessa tarde no CT Moacir Barbosa, porque depois de uma folga que aconteceu nesse domingo, o elenco cruzmaltino retornou ao CT, como está aparecendo aí na imagem para vocês dos momentos de treinamento. Tivemos aí inclusive uma novidade durante o treino que aconteceu às 4 horas da tarde, que foi o retorno do Anderson Conceição. Ele já foi liberado pelo Departamento Médico do Vasco e hoje retornou às atividades com o grupo em campo, lembrando que ele sofreu uma fratura alinhada na 12ª costela direita naquela partida contra o Flamengo pelo segundo jogo, o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, uma atividade que durou em torno de 2 horas, essa de hoje no CT Moacir Barbosa e teve aí como time titular, montado e escalado pelo Zé Ricardo, uma formação composta por Everton, Quinteiro, Conceição e Edmar no sistema defensivo, um meio campo formado por Yuri Lara, Zé Gabriel e Nenê e um ataque formado pelo Gabriel Peck, Vitinho e Raniel. Ou seja, o Juninho, um dos grandes destaques do Vasco nesse início de temporada, nas atividades de hoje, comandados, é claro, pelo técnico Zé Ricardo, foi para o banco de reservas. Mas deixa aí a sua opinião, se você acha que é uma boa o Juninho, um dos destaques do gigante da colina nesse início de 2022, ir para o banco e se você acha que ele irá fazer falta caso realmente a escalação venha permanecer para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vasco, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente e é muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$ 5,00 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês e além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito, R$ 5,00, R$ 10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu! Valeu! Valeu!